E meu chinelo Havaiana Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no Golf Sportline Hoje eu fumo The Purple, Canco e Ice Juntando muito dólar do Spotify Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é gomar pros meus pais Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, vou trapilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje os manda que curte a vida Engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter bota e nem carro Se fosse bigode, passar caro, não vender droga Não era a mesma fita do Paulinho Miga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de seis, sua calça desce pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão E não giro com o mandra que você tá na perdição Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje os mandrakes curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E meu ginelo havaiana Já pisou no pau Já pisou no asfalto Hoje eu piso no golfe Esporte Lining Hoje eu fumo do porco E canque o Ice Juntando muito dólar no Spotify Isso que me motive eu ganeto mais Agora minha meta é gama com meus pais Isso que me motive eu ganeto mais Agora minha meta é casar com meus pais Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje os mandrakes curte a vida Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse bigode, passar cartão, vender droga Aí ela queria dar pra mim Niga, cê não gosta de mim Cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, a calça desce pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com tubarral No giro com o mandrake, você tá na perdição Na perdição, na perdição Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje os mandrakes curte a vida Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vem, vem, vem 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 Obrigado.